Música Deixa eu começar de novo Eu quero ficar aqui o dia inteiro Eu posso dizer que a minha história com Matos Filho foi amor à primeira vista Um serviço de cafezinho, uma coisa mais sofisticada E isso já me chamou muito a atenção E quando cheguei me deparei com esse prédio lindo, que é o prédio do escritório Muito elegante, fiquei muito impactada, muito impressionada Entrei no Matos Filho e falei, vou ficar um mês e aí vou ver no que dá São 14 anos já e não vou mudar de ideia tão cedo não, continuem quanto me quiserem O respeito entre as pessoas, o relacionamento entre as pessoas Seja com seus chefes, com o colega de trabalho que senta ao lado O profissional que senta no andar de cima, no andar de baixo Eu acho que é o diferencial no Matos Filho Porque as relações, elas são uma via de mão dupla E as duas partes têm que ser responsáveis pelas suas escolhas e ações E se isso acontece, eu acho que é uma forma de cuidado Eu adoro a diversidade, então, bem-vinda É difícil? É Porque eu acho que cada um tem um jeito E você conviver com o outro, eu acho que é muito difícil Essa eu acho que é a grande lição em qualquer lugar, aqui, em casa É um cuidado que a gente tem com o cliente E é uma diferença que faz com que a gente seja o escritório que ele escolheu Eu gosto muito de ter contato com o cliente Então, para mim, ainda é um prazer poder atender o cliente E sentir que ele ficou satisfeito Que ele se sente seguro A forma que você trata o cliente no telefone Com respeito, com carinho, com atenção Entendendo a urgência e o desespero, às vezes Do outro lado da linha, sem tomar como pessoal Eu acho que isso tudo faz parte do belo de uma secretária Confidencialidade, né? A descrição, acima de tudo, é super importante No final do dia, quando eu estou com a minha missão quase cumprida Meu cabelo já está para o alto E assim, é tudo para agora Prazos que a gente tem que... Tudo no mesmo dia ou no mesmo horário, sabe? É um dia insano Quando eu levanto da minha mesa Que já aconteceu várias vezes Questão de 15 minutos E quando eu volto para a minha mesa Eu já vi 17 chamadas no meu... 17 chamadas no meu telefone E-mails eu passei para a segunda página De e-mails não lidos Isso em 15 minutos Quando a pessoa fala Poxa, que legal, você conseguiu Acho que não tem dinheiro que pague, sabe? O sorriso, a satisfação com o seu trabalho Ser secretária, eu não tenho dúvida de dizer que é ser mãe, né? É ser mãe, é ser amiga, é ser... A cuidadora mesmo É ser várias profissionais e uma única profissional Uma secretária de sucesso é aquela que, independentemente do tempo de profissão ou da idade É... que ela ensina e aprende todos os dias E ser feliz com o que faz, né? Hoje em dia ninguém vive sem secretária Eu posso dizer isso com toda segurança Ai, essa parte ficou ruim, hein? Só devo botar Tchau! 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 Tchau!